Você sabia que 2024 teve a IIII Initiative, provavelmente o maior evento aí de anúncios de games indies nesse ano de 2024? Fica nesse vídeo que a gente comentou isso na Live Drops Debate, eu e o meu irmão lá, o Paulo Zambarda, que é o nosso colaborador aqui no site. Não esquece de descer o like aqui no vídeo e compartilhar no máximo de redes sociais para que as pessoas conheçam mais do que a gente tem de qualidade entre os jogos independentes, os chamados indies, além de eventos como o Indie World da Nintendo e o ID Xbox da Microsoft. Vamos ver juntos aqui esse corte, gente, que é muito bacana para vocês ficarem por dentro de tudo. É assim, eu acho que no espírito dos eventos que a gente está acompanhando agora, a gente teve a IIII. Você chegou a falar da IIII, Pedro? Vi, postamos sobre, inclusive, acho que é legal até mostrar alguns trailers, né? Deixa eu pegar aqui. É, não, alguns dos jogos da IIII são jogos que já saíram, outros eles estão em estado de acesso antecipado e... Mas foi bem legal, assim, uma feira organizada talvez de indies um pouco mais hypados, né? Ela teve uma aceitação bem maior do que a gente esperava. Por um evento com uma divulgação bastante limitada, eles conseguiram alavancar bastante audiência com o novo Prince of Persia, a expansão para Verizon. Manda aí, manda aí. Para fazer isso, você precisa confiar em você mesmo. Seguir em frente. E não teve silksong. E não teve silksong. E não teve silksong. E não teve silksong. Lindo, hein? Lindo, hein? Lindo, Lindo, Lindo. Dez anos depois do seu lançamento, eles mataram The Crew, que era um jogo de corrida de mundo aberto, um jogo de corrida, um jogo como serviço pela Ubisoft, e muita gente tá amargando esse encerramento. Mas é uma empresa de altos muito altos e baixos muito baixos. É uma empresa que também tá celebrando aí a chegada do próximo grande jogo de Star Wars, né? Que, com o trailer narrativo, ele tá prometendo bastante e ele também já tá decepcionando muita gente. Teve o Cat Quest 3 também, mas pode falar, desculpa. Não, não, só pra amarrar a conversa sobre Príncipe da Pérsia, quando a gente resenhou o The Lost Crown, eu falei bastante sobre como eles deviam utilizar os elementos que compõem a franquia, ao invés de ser até uma única narrativa, né? Como foi o caso da trilogia Sins of Time, Warrior of the End e Two Thrones. E enquanto a gente... A gente falou da sugestão lá de um Souls-like, um Rogue-like parece ser muito mais bem adaptável pra Príncipe da Pérsia. Porque ali no trailer a gente pôde ver claramente que aquela menininha, aquela refém, né? Ela foi salva primeiro de um personagem um pouco... de um inimigo mais forte. E depois ela foi salva de ser raptada por uma criatura, um inseto que sai voando, né? E, nossa, ele combina completamente com a... o flow do jogo, que é você participar desses combates, combates, com várias sessões de parkour. E eu posso fazer todas as críticas negativas ao Ubisoft, mas parkour é uma coisa que eles fazem muito bem. Então, assim, muito animado pra ver essa antecipada agora em maio. Bota aí, CatCast3, uma outra franquia de jogos que passou muito tempo desapercebida e eu acho que mais pessoas deviam prestar atenção. Porque é bom demais. Sim. Isso aqui que o Rafael tá falando é importante, né? Isso me faz pensar ainda mais que mídias físicas, mesmo em edições especiais, é uma preservação histórica para os jogos. Ainda mais porque tá tudo na mão de servidor gringo, né? Tem... então, o problema, a iniciativa, é que a mídia física, ela não é... Não é que a mídia física não é preservação. A mídia física, ela é uma sobrevida que a gente acaba dando pra... pra essas... pra propriedade em si. O problema é que não importa quanto a mídia física a gente estoque, e isso a gente sabe que sai a um preço muitíssimo caro, porque ela é infinitamente mais... É difícil de você conseguir. E quando ela sai de... ela encerra ali a impressão da mídia física, você tem uma inflação... O mercado de colecionáveis fica extremamente inflacionado, então adquirir, por exemplo, uma fita de... Mother 3, por exemplo, pra Super Nintendo, é... é uma das fitas mais caras que você pode buscar no mercado. E enquanto você pode baixar a ROM do jogo pra jogar, a gente sabe que a postura da Nintendo, e podendo a Nintendo, sempre vai tentar articular pelo fim da emulação, pelo fim do compartilhamento das suas propriedades intelectuais. Mesmo que ela utilize do mesmo cenário, do mesmo ecossistema, pra poder se beneficiar. Empregando modders, empregando game designers que cresceram utilizando essas ferramentas. A questão da preservação dos games é uma questão de legislatura. É você, por exemplo, colocar em um papel que daqui a 100 anos, por exemplo, como foi o caso do Steamboat Willie, né? Aquele cartoon do Mickey pilotando um barquinho a vapor, ele passa a ser domínio público. E a mesma coisa precisa acontecer com jogos. Jogos com uma mídia digital, eles ainda... a gente ainda tá numa infância, a gente tem menos de 100 anos de existência. Mas, na verdade, essa lei dos direitos autorais, ela se aplica nos jogos também, viu? Ela se aplica mais... É que as empresas fazem... é maracutaia de setor privado, essa que é a coisa. E não é uma particularidade do setor de jogos. Mesmo o Mickey que você citou, a Disney vai fazer maracutaia até onde der, em cima do Mickey da animação fantasia, que é o Mickey seguinte que vai entrar em domínio público. Exato. Mas eles vão criar algum subterfúgio que o Mickey seguinte vocês não vão poder utilizar, entendeu? Exato. Essa que é a questão. É que os games eu acho que no fundo é um pouco isso. Mas vamos ver aqui o Quest Quest, senão não vai dar tempo que eu tenho que sair às 5 em ponto. Vamos lá. Da um gatinho novo! Gostei, hein? Eu acho que a AAA Interactive, ela adiciona, a gente tem Nintendo Direct, a gente tem o State of Play da Sony, a gente tem a conferência da Microsoft, mas eu acho que a AAA, ela integra aquele grupo, por exemplo, os Cozy, acho que é Cozy Games, que nasceu durante a pandemia, que era uma transmissão, era uma compilação de... Eu acho que também são aqueles jogos que não tem assinatura de uma... porque a Devolver, apesar dela ainda ser uma grande publisher de indies, ela virou uma publisher de indies muito específica, né? Ela se cercou ali um nicho bastante interessante de jogos, de um portfólio bastante variado, inclusive eles estão aí com o lançamento do port de Reigns para Switch, acho que eu vi aqui no nosso e-mail, Mas é aquilo, a Devolver, ela é uma publisher num mar de jogos que estão lançando todo dia, e que não necessariamente concordam com o modelo de serviço deles Então, é bom que a gente esteja ampliando a... a variedade de publishers, como a Evil Empire, por exemplo, né? Como a gente viu agora E mesmo a... acho que foi a Thunderfall É que a Thunderfall teve alguns problemas recentemente, em termos de lay-off também Mas... Talvez a AAA, ela seja um indício de que nos próximos anos a gente vai ver mais estúdios, novos estúdios surgindo Estúdios que podem não ter o mesmo fôlego, né? Que a gente viu de lançamentos como a Larian em 2023 Mas que vão engatinhar para realizar lançamentos grandes aí pela frente Inclusive, falando da Larian, eles... a gente cobriu a questão do Baldur's Gate 4? Que ele ganhou o BAFTA? Não, 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 não. O 3 ganhou o BAFTA Quando foi indagada sobre o Baldur's Gate 4, a Larian, ela fez uma afirmação em público Que não só não estaria trabalhando no Baldur's Gate 4, mas como também não continuaria trabalhando com qualquer propriedade Relacionada a Dungeons & Dragons e, por consequência, relacionada a Hasbro E isso é porque a Hasbro, ela tem uma postura extremamente predatória com as suas propriedades intelectuais E muita gente está sofrendo por conta disso, especialmente a pessoa que trabalha com Magic the Gathering, por exemplo Hum... Pois é Então, é aquilo Não está bom, mas é melhor... Toda vez que você abrir as notícias e ver no Twitter ou no Instagram alguma coisa sobre algum estúdio fechando Ou algum grande grupo de pessoas perdendo o seu trabalho na indústria dos games Pensa que, embora a gente não dá para adoçar isso, tem muita gente que realmente vai sair do nicho de games Mas quem ficar, provavelmente vai acabar trabalhando nesses novos projetos, nessas novas empresas Vamos continuar com mais um trailer? Acho que dá para a gente colocar mais esse depois e encerrar Vamos ver o... Qual? Qual você quer colocar? Eu ia botar o Legacy of Castlevania ou Palm World lá, a arena Ah, Palm World, eu acho que o Palm World não vale tanto, mas o Castlevania está bem legal Bota o Castlevania e depois bota o Vampire Survivors Tá Eu não sei se o Vampire você vai dar tempo, tá? Porque a gente vai comentar, provavelmente, né? Tranquilo É bem pouquinho o que está sendo adicionado aí Deixa até o volume baixo Que... Não, é um trailer mais musical também Vampire Rising é um jogo de crafting onde você, um Lord Vampiro, precisa erguer o seu castelo e suas masmorras E para isso você precisa coletar recursos de galarejos locais Aí o que fizeram? Botaram o skin do Alucard Exatamente, eles transformaram vários assets do jogo em assets tematizados de Castlevania Inclusive tem uma... Uma quest nova onde você pode enfrentar o... acho que é o Simon Belmont Tecnologia mudou durante as décadas e isso fez a música e o áudio mais acessíveis No... do Castlevania original Mas basicamente é o Simon Belmont 3D É... mais ou menos Porque é um estilo de jogo bem diferente, né? É que jogo de crafting não é tanto meu estilo, mas... Para o pessoal que curte, por exemplo, Valheim ou Shrouded... Enshroud, perdão É... até mesmo Power World Eu acho que é o tipo... um estilo de jogo que... Segue muito na... utiliza muito das mesmas mecânicas, sabe? Então você ergue a sua fortaleza... Sim, é sobre loop É... você ergue a sua fortaleza e você... Enfrenta alguns desafios enquanto você coleta recursos Agora... É... o que... eu fico pensando... É... que estratégia bizarra da Konami de fazer isso, sabe? A Konami tá bizarra não faz tempo, né? É, não, porque... É... é muito atraente a gente... é... crucificar... A Konami do jeito que a gente faz com a Ubisoft Porque... sim, eles são, assim, exemplos de ingerência Mas... Porque elas são grandes demais pra falir completamente É... é interessante ver o que eles estão fazendo com as propriedades intelectuais deles Agora que eles não querem Botar um pé inteiro ali no... 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 no game design E fazer um jogo inteiro do zero Mas eles ainda querem lucrar com o... o direito autoral Qual que é o outro que você falou que queria ver? Vampires Survivors... é... Operation Gun Esse aí, esse aí Eu... quero... Uou... É... eu nunca aqui soubeiro Vampires Survivors on PlayStation Vampires Survivors is coming to PlayStation Esse jogo é um fenômeno, né? Ele... foi... sim... acho que... Inclusive contando aí com... E tem o trabalho do Glauber Kotaque, inclusive Agora... é... acho que ele recebeu alguma... uma promoção Porque ele não tá só como... é... pixel artista Ele tá trabalhando como diretor de arte aí na Poncao Acho que ele ainda tá como... como freelancer, não sei Mas... ele tá assinando o trabalho, inclusive Agora podemos dizer que o Glauber Kotaque tá fazendo um trabalho pra Konami também Porque... da mesma forma que a gente teve o crossover de Castlevania com o V-Rising Esse é uma colaboração entre... Vampires Survivors e contra Ah, e o... o... o V-Riser e o... o Lance E os dois são bem diferentes Eu não sei... eu juro que eu não sei o que a Konami tá fazendo Porque... ao mesmo tempo que eles estão com esse crossover agora Com um dos jogos mais... é... importantes aí dos últimos anos Eles também lançaram... a WayForward lançou um contra Que é a Operação Galuga E que recebeu, assim... pouquíssima notoriedade Eu acho que... assim... em termos de... de... Agora é a hora... é a hora que os caras tão ganhando dinheiro, né? Ah, não... e o pior que... Eu detesto colocar... concordar com isso, mas... Eu acho que... Eu não sei tanto com Castlevania, mas... Com o contra... deu bastante pra experimentar isso Ah... se a Konami botar pra fazer um jogo como contra clássico Eles têm muito menos respaldo do que se eles lançarem contra como uma skin Pra um jogo que já é famoso Ou adicionarem como um free-to-play pra um celular Porque você teve... os últimos lançamentos de contra você teve... A compilação, né? Dos jogos de Super Nintendo e Sega Ah... e você teve o... Você teve o Rogue Corpse Que foi aquele desastre em termos de... que era o... O contra 3D Que inclusive ele foi cooptado pelo Blazing Chrome aí do estúdio da JoyMasher E agora você teve a Operação Galuga pela WayForward Que já é um estúdio que fez jogos da contra Fez o contra 4 pra Nintendo DS E... Contra meio que não tem um impacto presente... Não tem uma presença mais tão forte No mercado de jogos Ele tá meio que relegado àquele... Clássico dos clássicos É como você tentar lançar um novo game... Pac-Man Ou tentar lançar um novo Luna Lander Como a gente viu na edição do Drops passada É muito difícil de você emplacar um jogo clássico A menos que você alie ele A propriedades intelectuais mais relevantes hoje em dia Hum... Enfim... É um sentimento muito misto Mas... Assim... No frigirinho dos alvos Pelo menos a gente tá vendo esses jogos aparecendo novamente Ao contrário de... Ver eles aparecerem... É... E ficarem presos em plataformas... Pouco acessíveis, né? Mas eu ainda tô bravo com a Konami Porque eles não relançaram o... O Hardcore Super Rising Que... Até agora só existe Na Xbox Live E inclusive a Xbox Live Ela saiu de linha Ela não tá mais disponível Hum... E então... É um jogo que tá... Virtualmente injogável Hoje em dia A menos que você... É... Trabalhe um pouco com a emulação de Xbox Mas enfim... Então é isso... Paulão... É isso... Gostou da live? Adorei... Adorei... Quero falar aí de mais jogos A gente tem bastante coisa pela frente A gente ainda tem que fazer a cobertura Do campeonato de PUBG Que eu participei Eu fui cobrir alguma semana... Uma semana atrás E... A gente tem muito jogo ainda pela frente Eu mal consegui tocar em Dragon's Dog Meu irmão... A Capcom... A Capcom tá cobrando Eu falei... Gente... Meu pessoal não tá... Não roda o jogo Eu preciso fazer ele rodar direito Pra poder jogar ele direito Você avisou no e-mail já? Já... Mas é... Mas é isso... Mas é isso... Queridos e queridas Muito obrigado pela presença de todos vocês Vida longa e próspera, turma Boa tarde pra todo mundo Bom lanchinho pra quem ainda não lanchou, gente Até mais Um abraço Tchau, tchau